Você tem péssimos hábitos pra sua idade Já beber essa cara vira um pouco Você tem péssimo gosto pra ir luz E não entende o sentido de hipocrisia Você tem dado ouvidos a muita valela É melhor você sair dessa ilha Se banca, se banca, só depois reclama Vai ver que o mundo é muito grande Se sair de cima da cama Você tem péssimos sonhos pra vida É melhor forgar antes que se perca Você dá amor por valor à sua volta Eu não sei o que se tem na cabeça Se banca, se banca, só depois reclama Vai ver que tem um mundo maravilhoso Se resolver levantar dessa cama Você tem péssimos gosto pra idéias E adora repetir pra desinformes Que parece não ter nada consigo O que tu ouve logo passa adiante Se banca, se banca, só depois reclama Vai ver que pode ter um mundo inteiro Mas vai ter que aparar a crema